Fala pessoal, beleza? Espero que sim, mais um concurso aí na praça, dessa vez a Polícia Penal do Estado do Pará. Esse concurso, ele surgiu aí como sendo um concurso meio que dos desesperados, e explico a razão. Ele é um concurso que não é muito atraente com relação a algumas normativas que foram colocadas em relação a ele. Por exemplo, para que se possa ingressar no cargo, você tem que ter categoria AD, AD, as duas. Quer dizer, quantas pessoas você conhece que tem uma categoria D, por exemplo? É muito difícil, né? Então foi exigido isso aí no cargo aí de Policial Penal, Agente Penitenciário no Estado do Pará. Ou seja, isso já segrega, já separa muitas pessoas, porque pouquíssimas pessoas têm essa categoria de habilitação. Somado ao fato, nós também podemos acrescentar que o salário não é tão atrativo. Ele tem uma remuneração de R$2.810,00, e isso afasta muita gente que olha somente para esse valor. O que acontece? Esse valor não está crescido em algumas coisas do tipo adicional noturno, periculosidade, penosidade, dentre outras coisas. Então quando se coloca somente a remuneração base, muita gente não se arrisca a viajar para o Estado do Pará, que é um Estado longe, longe pelo menos dos grandes centros que eu digo, para fazer aí essa prova. Ela desanima, as pessoas ficam meio que receiosas de fazer um concurso desse. Outra coisa que afasta muitas pessoas é a lotação. Desde já, o edital prevê os locais que você será lotado. Você não estará nos grandes centros do Estado do Pará, que é Santarém, Marabá, Altamira, Belém, Redenção. Quer dizer, não tem vaga para esses locais. Os locais são cidades bem do interior mesmo, e o Estado do Pará é um Estado muito grande. As distâncias para as cidades são consideráveis. Então isso também desanima até o próprio paraense, que é um Estado muito grande. Imagina você morar em Belém e vai lá para o oeste do Estado. Então tem essa questão também que afasta os candidatos. O que acontece? Ele tem algumas coisas aí que foi bem interessante. Por exemplo, ele não cobrou informática, não cobrou exatas. Vai ser um concurso de português e do direito. Ou seja, é relativamente fácil de se memorizar. É o que as pessoas têm mais afinco. O que hoje vem aterrorizando os concurseiros é o quê? Exatas, informática e português. Então eles mantiveram somente o português, deixando aí os direitos. E quais foram esses direitos que foram cobrados? Penal, processo penal, o cotidiano. Administrativo, leis extravagantes, mais o quê? A lei de execução penal que não veio dentro das extravagantes, ela veio como um tópico até bem incompreensível. As leis extravagantes que foram cobradas, acho também muito comum, abuso de autoridade, anticorrupção, tortura, organização criminosa. Aí fica aí o adendo para essa lei do LGBT, que eu também nunca tinha visto, e uma lei de atenção às mulheres em situação de carceragem, que estão presas. Então vê essas duas leis aí extravagantes que eu realmente nunca tinha visto. O que acontece? Serão chamados 1.292 homens e 354 mulheres e 299 vagas por cadastro e reserva. Ou seja, é um concurso que tem um expressivo número de pessoas que vão ser chamadas, é um Estado longe, o salário não é atrativo, a própria lotação dentro do Estado não é atrativa. Conclusão de tudo isso, cara, se você fizer o mínimo, o mínimo, a nota mínima, muito provavelmente você vai entrar. E qual é essa nota mínima? 50% da prova objetiva e 40% da prova discursiva. Quer dizer, se você olhar, por exemplo, a polícia penal de Roraima, que teve o perfil de aprovação 54% da prova, esse não vai diferenciar muito, porque está mais ou menos nos moldes de Roraima. Estado longe, remuneração pouca, alguns entraves, como por exemplo, essa questão da categoria D. Então eu entendo como sendo aí uma ótima oportunidade para quem está sem nada. Vá fazer essa prova. E olha o TAF, olha o TAF, o TAF eles colocaram realmente para o cara não reprovar. Homens, vou colocar os principais exercícios. E tem duas tentativas, barra, duas barras para o homem, a mulher 8 segundos de suspensão, sabe que a mulher não faz a barra em movimento, ela segura, 8 segundos apenas. Abdominal para homem, 20 repetições em 1 minuto. E mulheres, 15 repetições em 1 minuto. Corrida, cara, até aleijado, corre isso aqui. 2 mil metros para homens em 12 minutos e mulheres em 1.600. Quer dizer, o organizador do concurso está gritantemente falando, eu não quero perder ninguém. Eu não quero perder ninguém. Todo mundo que alcançar o perfil, provavelmente vai conseguir passar nesse TAF aqui. A não ser se você tiver obeso mórbido ou com alguma comorbidade no dia, mas isso aqui é para uma pessoa normal conseguir fazer. Então, pessoal, banca setup, tá? É uma banca que eu pesquisei aqui no QConcurso, pouquíssimas questões dela. Quer dizer, é uma banca muito pequena. Eu acredito que ela deve vir ali mais ou menos no grau de dificuldade de uma IDCAM, de uma Nucep, de uma AOCP. É mais ou menos naquele estilo ali. Então, ótima oportunidade para você que está sem nada. Cara, viaja. Não fica só esperando o concurso no seu estado, não. Pega um ônibus, pega um avião e vai para cima. Beleza, pessoal? Espero aí de ter ajudado, de ter dado essa dica. Não esqueça, cara, as inscrições abrem hoje e vão até setembro, no dia 8 de setembro. Beleza, galera? Um forte abraço, fico com Deus e até a próxima.